E aí pessoal, beleza? Mudinho aqui. Bom galera, eu vou ler uma notícia aqui pra vocês que saiu ontem, dia 30 de janeiro. Mais uma notícia sobre a DLC do Belterge, beleza? Bom, e tá em inglês, eu dei uma traduzida aqui em PTBR pra gente entender tudo. Então se eu caguejar é porque tô tentando melhorar a tradução aqui, beleza? Vamos lá então. Nos codes anteriores, as DLCs eram obtidas através de um sisopés a uma compra autônoma por jogadores necessários para baixar o pacote DLC individual através do mercado do jogo, ou da loja do jogo, entendeu? No entanto, o pacote The Awakening DLC para o Bel3 foi adicionado junto com o patch lançado também no dia 2 de fevereiro de 2016. Isso significa que não há um download manual da DLC. Atenção, o patch é esperado para ser lançado ao meio dia do horário do pacífico, dia 2 de janeiro de 2016. O pacote Awakening DLC estará disponível nesta data exclusivamente para o PS4, datas de lançamento do Xbox One e PC em breve, né? O que nós sabemos que será daqui a um mês depois do lançamento. Bom, lançamento do Bel3 para adicionar patch e permitir ao jogador atualizar como normal. Depois que a atualização estiver totalmente baixada, os proprietários do Season Pass, os jogadores que comparam o pacote DLC separadamente, simplesmente só vão precisar ativar o conteúdo na loja do jogo. Aqui também dá um exemplo. 1. Escolha a loja do jogo. Você pode entrar no Bel3 e também ir na opção de loja. Ou você também pode ir na Playstation Store, né? Na PSN. E você vai lá e procurar o mapa. 2. Escolha o mapa. Selecione a Awakening DLC, né? Que é a única que tem até o momento. E só baixar. E ela já vai estar funcionando aí no PS4. Beleza? Então vamos lá. Vamos ver o que é bom e o que é ruim. O ruim aqui, cara, é que são 10 GB, né? A maioria aqui do Brasil... Tem gente que tem internet boa, né? Mas a maioria tem internet ruim. E alguns só tem, assim, um padrão de 10 MB, né? E aqui também dá um exemplo. Deixa eu ler aqui pra vocês. Cadê o exemplo? O patch que contém a DLC Awakening tem aproximadamente 9 GB e 100 MB. Se a velocidade de download de sua conexão de internet é de 10 MB, o download pode demorar um pouco mais de 2 horas. Em uma conexão de 30 MB, o download pode demorar cerca de 40 minutos. O tempo de download são aproximados, blá, 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 que dá um exemplo bobo, tá? Então, são quase 10 GB que você tem que baixar. Você é obrigado a baixar. Mesmo que você não comprou a DLC, você é obrigado a baixar porque é uma atualização, né? Se você quer jogar online, sempre que está uma atualização, você é obrigado a baixar. Se você não baixar, como eu já falei, você não joga online. Então, a merda que vai dar vai ser o seguinte. Antes, antigamente, né? Sempre era gostoso, né? A DLC saia sempre de manhã cedo, umas 6 horas da manhã, 7, por aí. E era maneiro. O pessoal acordava cedinho. Às vezes virava madrugada jogando, esperando. E dessa vez não vai ter isso. E a outra merda é o seguinte. Como vai ser uma atualização e todo mundo é obrigado a baixar, vai dar merda. Porque vai ser muita gente baixando, galera. Vai dar merda. E o horário também é diferente. Eu dei uma pesquisada aqui. Meio-dia do horário do Pacífico, são 5 horas da tarde aqui. Entendeu? Como está no horário de verão, então acredito que seja 6 horas. Se você não está no horário de verão do Brasil aí, né? Porque não são todos os estados que ficam no horário de verão. Você provavelmente vai baixar aí às 5 horas da tarde. E essa hora já tem uma galera em casa já, então vai dar merda. Muita gente baixando, né? E também, infelizmente, né? Para quem tem internet baixa, quem tem internet lenta, na verdade, não vai conseguir baixar rápido. E vai ter que esperar horas e horas até conseguir jogar. Bom, o legal aqui, né? É um negócio maneiro. Você, vamos supor. Maneiro para a gente não, mas para quem vai comprar a DLC futuramente. O cara vai... Agora eu quero comprar a DLC. Você vai comprar, já vai estar no jogo. Vai ser instantâneo, entendeu? Você comprou, ativou. Foi que nem aconteceu comigo no Destiny. Eu comprei a DLC no ano passado. Eu estava jogando, jogando. Falei, agora eu quero comprar a DLC. Eu quero upar. Fui comprar a DLC. Comprei lá, falei, agora vai dar uma merda. Porque a minha internet aqui é só 5 MB até eu baixar tudo. Aí eu fui, até me surpreendi na hora, ativou. Falei, delícia. Por quê? Eles já tinham feito isso. Com a atualização, já tinha vindo a DLC junto, entendeu? A sacanagem que eu acho é o seguinte. Como já está esperado isso, eles já poderiam estar liberando já a atualização, né? E somente dia 2 seria ativada em nosso videogame a DLC. Seria muito mais fácil. E cada um baixaria aí no seu tempo. Então, galera. É isso aí que eu queria trazer para vocês. Está a notícia. Eu vou deixar o link aí embaixo para você também conferir. A DLC vai sair dia 2. Provavelmente vai sair umas 5 horas da tarde. Esse aqui eu não estou afirmando, mas está escrito aqui no horário do Pacífico. Eu também vi um vídeo gringo aqui. O cara também falou. Vai sair a meio dia do Pacífico. O cara da Inglaterra. Ele falou que na Inglaterra vai ser 8 horas da noite, entendeu? Para vocês verem aí a diferença aí de tempo. Mas é isso aí, cara. Vamos ficar de olho. Eu vou twittar aqui para a TA qualquer hora. E eu peço o seguinte. Se você não me segue no Twitter, segue lá. Porque se eu der um Twitter lá, eu peço para vocês darem um retweet. Cada vez que vocês dão um retweet, chega lá para eles de novo, entendeu? Se eu twittar uma coisa e está lá parado, é provável que eles não vejam. Mas aí se você chegou lá e viu meu Twitter e deu um RT, vai chegar para eles de novo. Você viu, chegou outro inscrito aí e viu lá meu Twitter para a TA, deu RT, vai chegar para ele de novo. Uma hora eu não tenho que responder, beleza? Isso aí é bom também para qualquer dúvida. Os caras já me conhecerem assim, sei lá. Já dão atenção, né? Porque uma coisa que eu não curti muito, né? Porque eu não estou falando nem de mim, mas sim do geral, que tem muito gringo, cara, que já está jogando DLC. Eles foram convidados para jogar DLC, para testar e não tem nenhum brasileiro, entendeu? Eu acho que o mais próximo aí seria o Edu, né? Ele joga muito COD, ele é conhecido já e nem ele, eu acho, pelo menos eu acho que nem ele foi chamado. De repente ele foi chamado e não aceitou, não sei, também. Eu não vi ele falando nada sobre ele e também não perguntei. Eu que estou falando aqui. De repente estou falando besteira, né? Mas o que é, tipo assim, a gente fica chateado, né? Não tem nenhum brasileiro lá. E tem vários gringo aí do mundo inteiro, que os caras estão lá, foram convidados para testar DLC, já estão jogando com a DLC. Até o relaxante que o cara é mudo, não fala nada e também está jogando, né? Então vamos ver aí o que acontece para que na próxima DLC também possa ter algum brasileiro jogando, testando e falando umas coisas para a gente, trazendo novidade. Beleza? Então a notícia foi essa. Vai ter esse patch de maldito 10 GB para você baixar no dia 2. A DLC provavelmente vai sair um pouco muito tarde, mais 5 horas da tarde, né? Mas eu vou estar sempre dando uma conferida aqui, cara. Eu vou cortar cedo também, vou conferir, vou ver o que sai. Se eu não sair, vou trabalhar aqui, vou ficar na expectativa. Vou contar com a ponta de vocês também para me avisar que saiu a DLC, para eu vir correndo aqui baixar e fazer live e a gente jogar junto e tal. Então acho que foi isso aí, já deu para explicar tudo, infelizmente essa notícia. Mas se você chegou até aqui, quer ver mais vídeos, quer ver mais notícias, quer ver mais mudinho, não esquece aquele like, o favorito, aquele beijo na minha boca, hein? Valeu, tchau!